Entre campos e sucalcos, na aldeia de Virtelo, em Melgaço, estão a nascer os primeiros morangos plantados por Márcio Nabeiro. Este jovem decidiu dedicar-se à agricultura a tempo inteiro e criou o seu próprio projeto. Sendo a Melgaço, sempre fui um filho da terra e sempre procurei tentar inovar de alguma maneira aqui na terra. A nível da agricultura, só se falava em vinha e como está a gente aqui que conhece o alvarinho, eu tentei optar por uma coisa nova, colocar num produto diferente, que é de diferenciar só no mercado. Foi daí que nasceu a ideia. Tínhamos uns campos que não estavam a ser utilizados e pegámos neles e implantámos aqui estas estufas, com o intuito de produzir morango, para Melgaço, que até então não havia aqui na zona. A produção ainda não está a 100%. Com morangos ainda por plantar, Márcio cuida das plantas que já estão a dar fruto. Destas estufas já tiram uma média de 35 kg de morangos por dia. De momento estou o tempo inteiro e o que noto é que à medida que vai aumentando a produção, não vou conseguindo dar conta de tudo. Futuramente terei que arranjar mais mão da obra para me ajudar, porque o morango dá muito trabalho. Essencialmente dá muito trabalho. Temos que apanhar, eu colho o fruto logo de manhã, a partir das 6 da manhã, depois tenho que fazer as entregas e depois de estar tarde, fazer tudo o que é necessário. Fazer limpeza ao morango, temos que carregar também, temos que tratar deles sim. Dá muito trabalho. No último mês começou a colher os primeiros frutos. Em pequenas caixas, os morangos já estão a chegar a todo o concelho de Melgaço. No momento estou só a focar-me em Melgaço. Também a produção que tenho atualmente não permite ir mais além, mas sim, do momento estamos a trabalhar com todos os comerços da vila, não só na vila, mas também outras freguesias aqui do concelho. E para já continuamos assim. Futuramente espero estabilizar a produção, ver mais ou menos a produção que obterei e aos poucos ir melhorando, tendo mais clientes e melhorando a produção e melhorar também a qualidade do produto. Esse é o objetivo futuro. Com produção quase o ano inteiro, este jovem de 33 anos quer plantar um total de 28 mil pés para atingir uma colheita anual superior a 20 toneladas.